Nosso assunto agora é a reforma da Previdência. Cresceu o número de pessoas em greve de fome contra a reforma. Além de três integrantes do movimento dos pequenos agricultores, se somaram hoje ao protesto Simoneide de Jesus, que também faz parte do MPA, Rosângela Piovisani e Rosa Job, do movimento de mulheres camponesas, e Fábio Tinga, do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras por direitos. Leila Denise, Frei Sérgio e Josi Costa completaram hoje sete dias em greve de fome na Câmara dos Deputados. Com os novos grevistas, o protesto reúne agora cinco mulheres e dois homens contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Em coletiva de imprensa hoje na Câmara, o médico que acompanha os grevistas se disse preocupado com a saúde dos manifestantes. Estou muito preocupado com o estado de saúde de alguns e de algumas grevistas que já se encontram no sétimo dia, começando a apresentar alguns sintomas já preocupantes. E mesmo tendo que cuidar da saúde dessas pessoas, é a terceira vez que eu acompanho um movimento de greve de fome, que a gente tenha cuidado para não chamar de jejum, porque é um movimento político em defesa da aposentadoria de cada brasileiro e de cada brasileira, em defesa da minha aposentadoria, da minha família, de cada deputado desta casa, de todos os trabalhadores. A greve da Previdência, a greve de fome contra a reforma da Previdência, é um movimento em defesa de cada cidadão e de cada cidadã. Será que vai ser preciso agravar a saúde de um frei, de uma mulher lutadora, de um trabalhador? O movimento tem recebido apoio de inúmeras entidades e militantes de movimentos sociais de todo o Brasil e do exterior. E reafirmou hoje a disposição de continuar com a greve. Aqui tem trabalhadores e trabalhadoras, agricultores e agricultoras que estão no sétimo dia de greve de fome. E nós temos disposição de continuar. Agora a pergunta é se esse presidente, esses ministros e deputados têm a disposição de assumir o que acontecer daqui para frente com esses trabalhadores e trabalhadoras.